Eu vou fazer outro vídeo mostrando apenas os pacotes utilidade, que eu comprei dois pacotes. E eu vou estar mostrando agora pra vocês, que nessa caixa só veio pacotes surpresas. Que é dessa revista aqui, meus amores, olha. Vamos nos mandar, meus amores, a sacola. Veio, saco bolo, fatura PG. Aí, o primeiro kit, eu vou tirar logo, deixa só esses dois aqui, meus amores, são os kits de lingerie, que eu vou estar fazendo no outro vídeo pra mostrar mais detalhes pra vocês. São esses dois. Aí, aqui foi o primeiro kit que eu fiz, que eu fiz dois de utilidade. Aí, meus amores, veio esse copo de abacaxi, que eu amei. Ele é assim. Meu, como é de abacaxi, eu tô se espetando, achei bem fofo. Tem aqui a ponta, que ama. É bem fofo ele, esse aqui eu gostei, aprovado. Aí, veio esse conjuntinho de lá, de pote, né, meus amores, quer dizer, da vaquinha. Eu acho que vem duas, duas, ou é três, meus amores. Veio assim. A cor azulzinha, com branco bem fofinho, eu amei também. Aí, veio, meus amores, esse conjunto de potes, com uma, duas, três, quatro peças, com essa estapa aqui de cores. Bem lindo, vermelho. Então, meus amores, esse aqui foi o primeiro kit, eu amei. Veio super útil, por apenas R$ 9,99, valeu a pena. Agora, vamos para o outro. O outro, meus amores, é bem pesado, ó, como vocês podem ver. Tacote de utilidade. Não tá focando, meus amores. Aqui. Tá abrindo aqui. Veio, meus amores, esse espelho decorativo, com vários corações, tipo espelho. Atrás, ele é assim, ó. Achei ele bem fofo, eu amei. Aí, veio, montagem, é, Santo Antônio, eu acho que é para fazer a montagem aqui, ó. Fica assim, ó. E veio esse, meus amores. Eu vou dar ele para a minha tia. Ele faz assim, tipo uma capela, monta, ó. Ele é assim, ó. Por último, veio isso, meus amores, que estava super pesado, que eu amei, para colocar no quarto. Essa prateleira rápida, bem boa, meus amores. Ó, o detalhe, ela fica assim, ó. Aqui, montada. Veio aqui os parafusos, aqui para encaixar, e ela é assim. Bem linda. Então, meus amores, meus pacotes de surpresa foi isso. E aí, vocês gostaram? Deixem aí no comentário, se vocês acham que valeu a pena por R$ 9,99. Eu amei. Tudo que veio, meus amores, eu gostei. Então, meus amores, foi isso. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, para estar recebendo todas as notificações. E no próximo vídeo, eu vou estar trazendo a moda íntima, que é o pacote de surpresa que eu fiz da moda íntima. Eu fiz dois, que eu vou estar trazendo no próximo vídeo, para a gente estar vendo tudo junto, o que vem. Então, foi isso, meus amores. Fiquem com...